MQI família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, Luat Beirão denuncia a polícia angolana pelo estravio do seu cartaz e uma câmera, pai de estudante morto na manifestação acusa a polícia do seu assassinato, só bais do Chamuteba saem as ruas de manifestação contra a desgraça das estradas na Lunda Norte, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano e gato. Ah, e a família, como eu disse no início do vídeo, só deu uma entrevista ontem que veio de novo, é isto mesmo, Luat Beirão denuncia a polícia angolana pelo estravio do seu cartaz e uma câmera, né, e é isso mesmo família, mas antes de entrar no assunto ou na situação toda, na notícia ou na matéria, eu quero que você internauta se inscreva, ou melhor se inscreva, vá comprar o e-book da Biala Internacional com o título Angola precisava de você, do autor Paulo Biala, né, e a família é mais ou menos isso, o valor, o e-book está disponível no valor de 3 mil Kwanzaa, baratinho, né irmão, e para você que está aí e fala ah, não consigo comprar, como é que eu vou comprar? olha, chega de mimimi, chega de desculpa, os contatos estão na descrição, quer seja Instagram, WhatsApp, Facebook e e-mail, então não há desculpa, vai lá e compra, tá, entender família? É mais ou menos isso, porque Angola precisa de vocês, sem mais problemas, sem mais dilongas, vamos aqui para a matéria, segundo o site Lilpasta, Luat Beirão denuncia a polícia angolana ou do MPLA pelo estravio de cartaz e uma câmera, né, na sequência dos últimos acontecimentos, né, e a volta da manifestação do pretérito dia 11, o ativista luso-angolano Luat Beirão a classificou como sendo a indecorosa, a criminosa, a ação dos agentes, né, factos, a polícia nacional, através da sua conta do Facebook, o ativista luso-angolano formalizou uma denúncia pública, né, relativamente à apreensão dos seus bens durante, né, a manifestação do dia 11 de novembro. Trata-se de apreensão forçada de uma câmera, né, GoPro, uma bolsa que continha chaves de casa, um powerbank e um cartaz. De acordo com o ativista, né, os agentes responsáveis pela apreensão dos referidos bens, além da não possuir os números de identificação policial, NIP, né, nos uniformes, não passaram o auto de apreensão, né, o auto de apreensão. A estação policial, a estação da polícia do MPLA, segundo a ativista configura, há mais um assalto do que propriamente uma apreensão. Fonte, é, Lilpasta News. Agora, o jornal Louragá diz aqui também, a selva angolana, pai de estudante morto na manifestação, acusa a polícia do seu assassinato, né, e é isso mesmo, foi torturado pela polícia, acusada, ou melhor, acusa um antigo combatente das fábulas, né, que pede justiça à família de inocêncio Alberto de Matos, mais conhecido por Beto, morto na sequência de agressões durante as manifestações, ah, da quarta-feira, 11, em Luanda, né, a, a, em Angola, não tem dúvidas que ele foi assassinado pela polícia. O pai, ah, o pai Alfredo de Matos, né, a Miguel Matos, antigo combatente das Forças Armadas Populares de Betoção de Angola, braço armado do MPLA, na luta pela independência, diz que o filho não foi morto a tiros, né, ah, 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 mas sim pela tortura da polícia nacional, né, e exige justiça. Pelo que vimos, ele foi assassinado pela polícia. O meu filho não foi baleado, mas vê-se que foi torturado pela polícia, afirma o pai do jovem de 26 anos, né, de idade, estudante do terceiro ano de ciências de computação na Universidade Agostinho Neto. O pai que se encontra no desemprego realça que a manifestação não é um crime e, por isso, não vê razões para o assassinato do filho. A manifestação é um direito adquirido e, por isso, ah, não vejo qualquer motivo para que o meu filho fosse assassinado, ah, dessa forma sublinha Alfredo Miguel Matos, acrescentando que a família já pediu autópsia para saber se as razões, as razões da morte de Inocencio Alberto Matos, né, ah, Matos de 50 anos de idade diz não ter meios para pagar a urna e o funeral. Estamos desprovidos de meios, ainda não se serviu-se a caixa, ah, e só agora que mandamos uma equipa a morgue, concluiu, ah, decorrem várias campanhas a favor de malogrados e a favor de vigílias. Estão marcadas em Luanda em homenagem a Inocencio Alberto Matos. Fonte voa, né, e aí o site que terminou aqui é o site Jornal de Angola. E também como eu disse no início do vídeo, ah, Jornal H, tá, família? Ah, também como eu disse no início do vídeo, só tem entrevista ontem que veio, é isto mesmo. Soba do Chamuteba, saia às ruas em manifestação contra a degradação das estradas da Lunda Norte. Eu disse desgraça, né, no início do vídeo, não, não é desgraça, é degradação das estradas na Lunda Norte. Tá, fonte, ah, o decreto, ok, família? Então, sem mais dúvida, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Dezenas de autoridades tradicionais, sobas, do município de Chamuteba, na província da Lunda Norte, saíram às ruas, na passada segunda-feira, nove, dois dias antes da celebração dos 45 anos da independência nacional, em protesto contra melhores condições de vida e estado caótico das estradas naquela região leste do país. Os sobas, que reclamam igualmente por melhores condições de vida das populações, exigem ao mesmo tempo à Sociedade Mineira do Quango, empresa exploradora de diamantes há 16 anos, para que construa as pontes que dão acesso às diversas aldeias, com vista a facilitar a circulação de pessoas e bens. De referir que, o projeto Quango é uma parceria entre a Indiama, ITM e Lumanha, sendo designado como Sociedade Mineira do Quango, LDA, tendo a sua sede localizada da Lunda Norte, onde detém uma área de 3 mil quilómetros de extensão na costa do rio Quango. Segundo consta, a mobilização do projeto teve início efetivo em dezembro de 2004, tendo iniciado a sua produção efetiva em maio de 2005. Desde então os resultados têm sido bastante animadores, de acordo os gestos da SMC, tendo conquistado produções significativas e gerados resultados rentáveis. O projeto já produziu acima de 2 milhões de quilates, sendo atualmente as produções médias por venda de 33 mil quilates aproximadamente. Emprega 700 colaboradores, sendo a maioria nacional, compondo 85% do efetivo de trabalhadores. A riqueza produzida por esta e outras empresas mineiras naquela circunscrição do país, segundo os munícipes, não têm beneficiado os habitantes da Lunda Norte, pois para eles, os diamantes explorados e levados para a parte incerta, beneficiando os ricos. Há muitos anos que a população dos municípios do Coango e Chamuteba, por onde opera a Sociedade Mineira do Coango, têm vindo aclamar de modo gritante devido à ausência de estradas em condições, disse um dos sobas, para quem o povo não sente os privilégios das receitas vindas dos diamantes. Para aquela autoridade tradicional, que indica como exemplo de estradas em condições péssimas, a via que liga o município cede do Coango ao setor de Cafunfo e o troço entre as aldeias de Negonga Negola e Tsimbulage, afirma que tudo isso indica que há má gestão de quem detenha o pão e queijo, referindo-se ao governador da Lunda Norte, Ernesto Muangala. A população lamenta que a única via que se encontra em condições por estar asfaltada é a zona onde está instalada a empresa Sociedade Mineira do Coango, nas aldeias Negonga Negola e Tsimbulage, mas que o acesso é muito restrito. Como já reportou o decreto em edições anteriores, esta via, denominada pela população local como estrada dos ricos, não é qualquer cidadão que pode lá circular, apenas o governador, os administradores municipais, generais, brigadeiros, comandantes municipais e provinciais, bem como dirigentes do partido MPLA, lembrou outra autoridade tradicional. O resto dos pacatos cidadãos são obrigados a utilizar a via nacional, por onde todos os dias há acaputamento de viatura devido ao mau estado da estrada que se encontra completamente esburacada, disse o decreto. E a família, o vídeo de hoje foi esse, se vocês curtiram, sabem o que fazer, se inscrevam no canal, ative as notificações, partilhem o vídeo e comentam porque isso também é notícia, você não sabia até saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para prender a família dos Santos, para prender esses marimbandos todos que andaram a roubar dinheiro público para tirar o empelado do poder, continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é a sua própria opinião que é muito importante. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.